Eu sou da favela, ela é lá do Parkway, eu na rua de terra, é lá na Z4 Dubai, eu não corri na quebra, é lá nas aulas de... Estola, os caras só com a vip e eu com a normal, só para matar, só para mostrar que eu estou no comando, caramba, vamos lá galera, vou deixar um link na descrição do meu Facebook, do meu grupo no canal, caralho, que onda é essa, do meu grupo no Facebook, vocês participam lá e é nóis. Ai queira da puta, ninguém ainda nessa porra, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá. Não morro não, queira da puta, eu morro não, ele quer o bicho, ele quer o bicho. Vou ter que ir para... Red Shot! Queira da puta! 4 balas, porque você vai matar um... Que onda é esse... Vamos lá galera, vamos lá. Voltei aqui para... Só para contrariar... Caralho velho, filho da mãe... vai nessa porquinha maluco não vai ficar aqui não toma cela da puta tá pegando na pistola tem uma pegando na pistola que uva mano que um de isso meu irmão caralho vamos lá cara que não bagulho mano fácil aqui maluco tá bom pra jogar vai ser double kill caralho vamos lá vamos lá cara vamos lá nessa porra aqui é nóis um barril chupa ele toma ele come ele come fela da puta maluco que uma não é essa meu irmão que uma não é essa meu irmão caramba eita fé da pet vamos lá galera uhul ganhamos caralho é isso aí galera sim se inscreva comenta e com possíveis